Depois da varredura no Vale do Reginaldo, a nossa equipe acompanhou a prisão de quatro envolvidos na morte do advogado que estava na Grota do Cigano. Quer dizer, o advogado que foi morto na Ponta Verde e um desses bandidos que foram presos, inclusive, na Grota do Cigano. O Luiz Ochoa esteve lá no local. A polícia vai à procura de bandidos assassinos. Encontram também entorpecente. Ah, meu amigo, procura que acaba encontrando. Luiz Ochoa que já abre aqui o plantão Alagoas. Enche a tela, vai. As operações da polícia militar, BOP, RP, primeiro batalhão. E veio até aqui a Grota do Cigano e você viu o resultado já. Tentaram pegar mais um suspeito da morte do advogado, justamente nessa rua aqui. Chegando lá, conseguiu apreender essa grande quantidade de maconha, balança de precisão aqui na Grota do Cigano. O saldo da operação de hoje, coordenada pelo GECOC, contou com o apoio do BOP e da Rádio Patrulha. Aí, cinco jovens detidos. Vamos passar aqui com a primeira. Teu nome? Vai falar não teu nome não? Cássia. Isso. Por que está presa, Cássia? Você tem uma data em aberto, né? O que você fez para estar aqui? Você mora onde? A Cássia é uma das presas, tem uma data em aberto. A polícia foi fazendo, assim, a operação geral, certo? Tanto para prender os criminosos que tirou a vida do advogado. E foi encontrando também pessoas que têm mandado em aberto de prisão. E foi trazendo aqui, fazendo um pente fino geral. Esse aqui é o... Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo está preso? Por que, Rivaldo? Três, três. Tráfico de drogas. Já foi preso antes ou é a primeira vez? Primeira vez. Você mora onde, Rivaldo? São Miguel. São Miguel. E foi preso aqui na Grota do Cigano. Ele estava fazendo o que na Grota do Cigano? Não era da Clarassa. Tá certo. Esse aqui é o menor. Você tem quantos anos? Quinze. Quinze. Qual o teu nome? Você foi preso por quê? Por nada. Por nada? E está preso aqui inocente? Você não fez nada? Eu não fui pego com nada. Eu só ia subir a ladeira e me pegaram. Já foi apreendido alguma vez? Não. A grota que pegaram com ele não é minha, não. É de quem? Ele se assumiu aí que é dele. Está dizendo que é nosso, é dele o garotão. Que está mais eu. Não, não sabe não. A gente foi pego lá na ladeira. Quando a gente ia subindo, eles pegaram nós e mandaram nós bater a mão na cabeça. Porque pegaram a droga aí e viram dizer que botou a nossa culpa. Aquele que a gente entrevistou na viatura. Os materiais realmente não são seus? Ou já teve alguma mudança? Não são meus. Então a polícia quando prendeu você, você estava no córrego ali, catando areia, né? Estava tirando areia. Para me vender. Aquele capaceito, aqueles materiais que foram montados na tua casa não é teu, não? Não é meu, não. Está preso por quê? Eu te pegaram sem nada, era para pegar no barraco do Rio de Janeiro. Então tu é inocente, está aqui pagando sem nada? Eu te acho, eu estava até dividindo aqui, mas eu não estava dando advogado, eu não conheço não. Eu te acho, eu não tenho nada, 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 eu 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 tenho nada, eu